Vitória apertada mais suficiente para levar o time do Milan nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Spartak Moscou. No calendário hoje temos a 32ª rodada contra o Bolonha do Campeonato Italiano. Tem as semifinais contra a Juve da Copa da Itália, o primeiro jogo e o jogo da volta. E o Brasil aí nas eliminatórias, vamos conferir daqui a pouco, mas aparentemente a situação não está muito boa não. E molecada, o Gabigarra a gente não mudou nada né, desde que ele saiu aí do time do Al e Lau, só trocamos a cor da faixa ali do cabelão dele. Então está na hora da gente fazer uma mudança, principalmente na chuteira e nas luvas. Estávamos utilizando essa chuteira aí da Puma, mas como estamos no outro patch, tem muitas chuteiras diferentes que não tinha no anterior. E cara, essa rosa aí não curti muito, mas eu vou pegar essa amarela, essa tinha no outro patch, é verdade. Mas não vou pegar ela não, vou pegar essa branca aqui. Se liga ó, da Nike, estilo botinha, maneira demais. Bom, e para quem está perguntando, de repente a gente volta a fechar patrocínio aí com a Nike né. Eles estão com uma boa temporada aí de luvas e chuteiras. E vamos utilizar essa luva deles ó, para combinar bastante aí com a chuteira. E assim está o nosso Gabigarra. Cabelo não vou mudar de novo, vamos manter que eu achei bem maneiro esse estilo dele. Bora encarar então o time do Bolonha, já buscando, tentando chegar aí na Juve, que estamos 3 pontos. E vencemos a última partida no jogo direto, para a gente seguir sonhando então com o título do italiano. Olha o nosso paredão Gabigarra, de início parece que só tem esse uniforme para goleiro. Mas a combinação do time da linha cara, são várias de várias. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Geração Gamer 1, 2 e 3, os meus canais aqui no Youtube. Todos os links estão na descrição rapaziada. Aí tem o primeiro ataque, e o primeiro ataque é nosso. Bola ali na ponta esquerda, na ponta direita aliás. Cruzamento para o meio daquele círculo da grande área. Esse cara é de cara feia, pegou de primeira, pegou até maneiro, mas bola foi longe. E se liga que o Milan não para de pressionar o time do Bolonha. Tem mais uma jogada iniciada aí pela direita, até a linha de fundo. Cruzamento para o Ibrahimovic. Ele é muito bom na cabeçada, ganha todas. Mas não está tendo a pontaria desde o último episódio. Chegada aí do Bolonha. O cara vem rabiscando todo mundo e meteu esse cruzamento. Tinha o camisa 23 ali, quase que toca nela. Nossa terceira chegada ainda no primeiro tempo. E pode ser agora no capricho. Tem cruzamento. Para quem? Para o Ibrahimovic de novo. E ele novamente erra a pontaria. Agora o Bolonha cavou uma falta ali. Sei não se o maluco vai experimentar, hein? Ah não, meteu na área. Aí deu de boa para a gente. Já volta com o Gabigarra. Vamos tentar a ligação lá para o ataque para ter mais uma chance nesse primeiro tempo. Bola era para o Ibrahimovic. Vamos ter mais um ataque, hein? Dá tempo do Gabigarra chegar ali na parada. Vamos correr para a área. Pede essa de cabeça. Vem no Gabi. O cara bateu por baixo, velho. Olha o tamanho do Gabigarra na área, mano. Tem que mandar uma bola por cima. Tu está doido? Tem aí o escanteio. Não vai dar tempo da gente chegar. Mas pode ter um rebote. Ele perdeu, velho. Agora era o Tonale, o camisa 8. Mais uma chance que a gente desperdiça. Vamos ver em segundo tempo se o time melhora. Quatro finalizações. Dominando a gente está. Só que a bola não vai na rede. Começa o Bolonha no ataque. Meu pai sagrado. Ele bateu, ele bateu de canhotinha. Passou ventando ali a trave direita do Gabigarra. Olha só no chute. Já veio e bateu bonito. Bateu de primeira. Temos uma falta aí em cima do Tonale. O camisa 8. É, velho. Eu acho que nem foi, né? Ele se atirou na perna do Soriano. Camisa 9. Mas estou nem aí, né? Falta para bater e tem que ser direta. Mano, Ibra. Ibra, Imovich. Direta, direta. E soltou a bomba. Bateu na barreira. Tem escanteio. Olha como ele chuta forte, velho. Essa bola é de endereço, hein? Bolonha de novo. Tem ali a chance. Cavaram a falta. Beijo. Isso dá todas para eles. Bateram rápido. Vem o chute. Explode no travessão. Bola ainda está viva na nossa defesa. 0x0 por enquanto. Perdemos inúmeras chances e o Bolonha quase mete 1x0. Vai ter mais uma jogada. Vem mais um chutaço aos quase 45 do segundo tempo. Tomaram conta aí da reta final. O Milan deu uma desanimada, né? Tentou, tentou e não fez. E está doidinho para tomar. Com esse empate caímos para a quarta posição. Mas demos muita sorte que a Juve perdeu mais um. É a terceira derrota. Seguida, quarta, se eu não me engano. Estamos a dois pontos da liderança. E tudo embolado. Falando em Juve, temos o primeiro jogo aí das semifinais da Copa da Itália. E o jogo é na arena dos caras. Bora buscar um bom resultado. E decidir no San Siro. Já começa com o escanteio para eles. O Di Maria meteu ela na segunda trave. Ganharam no alto. Mas ela vai bem para o alto. Mas Juve. Bola chegando aí para o Luiz Alberto que está aberto na ponta. Recebeu, voltou de novo para ele. Meteu essa. Tirou. Boa zaga. O Koukou está com ela. A Juve segue pressionando. Nossa, vocês viram, velho. Vocês viram isso. O escanteio, o cruzamento, bateu na cabeça do companheiro deles. Aí a gente ganhou um tiro de meta de graça. Bola lançada para o Vlahovic. Chegamos antes aí com a defesa. Olha o Gabi Garra. Tive que bater, velho. Já tinha o Camisa 28 chegando. Imóvel. Bem demais o nosso Camisa 3. E não foi pênalti. Não foi nada, velho. Segue o jogo. Está dominando novamente a disputa. Ele parou o lance. Eu acredito que é falta de ataque. E é isso mesmo, ó. Aí o Kajá erra. O nosso Camisa 3 veio. Tirou a bola. E realmente teve ali uma ameaça de chute. Novamente toques rápidos. A Juve vai chegando. A fase dos caras não é boa. E eles estão se apegando nessa Copa para tentar melhorar. E o chute passou aonde, velho. Triscando a trave. Outra bola chegando para o Imóvel. E Gabi Garra está marcando a trave. E o toque para trás. Tirou estranho. Vai que é tua, meu paredão. Segura o 0x0. Tem falta para o Milan. Meteram o Gabi Garra para cobrar essa. Eu posso arriscar. Mas não vou ser doido. Vou meter ela na área ali no esqueminha para alguém antecipar. Deu ruim, né? Anteciparam a defesa da Juve. E olha só o drama. Se liga no drama. Está sem goleiro. Botaram o Garra para bater. Vão experimentar. Não quiseram chutar, velho. Não quiseram arriscar. A Juve teve a chance de ouro para bater ali para o gol. Inacreditável. Olha o cruzamento. Ah, vou te falar, velho. Se a gente tomasse um gol daquele ali... Mano, é difícil. Outra bola enfiada para o Imóvel. Dominou, chegou, voltou. Gabi Garra perde. Já domina o paredão. Tem marcação em cima. Ele bate ela lá no Rafael Leão. E fim de papo. Seguramos o 0x0 na casa dos caras. E já bora para o jogo da volta. Está aí o Hulk, rapaziada. Está aí também o Gabi Garra. Jogo da volta. O San Siro está como? Está todo rubro negro. Vamos acabar com essa parada toda. E tentar a nossa primeira final com a camisa do time italiano. E ainda sonhando com, quem sabe, um The Best, velho. A nossa última chance não tem mais o que dizer. Com 30 anos de idade, é agora ou nunca para o Gabi Garra. Volta para a Juve. O Di Maria manda ali no Luiz Alberto. Já girou, mandou. Já girou, mandou. Bateu, guardou, cara. 11 minutos de partida. Gol da Juventus. Olha aí o Gabi Garra. A bola veio, cara. Difícil, mano. Difícil. Tem mais Juve. Estão querendo ampliar a parada. Nessa situação a gente precisa virar o jogo para 2x1 no mínimo. Caso contrário, a gente está sendo eliminado. Bola no alto, afasta a zaga. Volta de novo. Vamos lá, Milan. Encaixa um contra-ataque. Bora ver se o Ibra hoje joga. Mas ele está no banco por enquanto. A Juve está chegando. Vem o chute com desvio na marcação. Escanteio para eles aos 41. A Edmaria, sem muita pressa, está fazendo uma cera. Espera dois aparecerem ali. Mas acaba metendo ela na área. E a defesa do Milan tira. Vamos ver se encaixa um contra-ataque, pai. Vamos ver se acerta um. Camisa 10 vem carregando. O Gabigarra vai se mandar, hein? 44. Ele dispara. Tem muito espaço ali. O Camisa 10 é veloz. Para cacete. Gabigarra pediu. Recebeu. Bateu. Mano. Mano. O Camisa 10 é o Hulk. Ele disparou. Ele correu. Ele arregaçou. A defesa tocou para a gente. Bola na canhota. Na perna boa do Gabigarra. Mas a gente tirou demais, né, cara? Mandamos aí para tiro de meta. O Gabigarra está com a abraçadeira de capitão nesse momento, hein? O Imobile vem carregando, vem tentando jogada. Juve só quer segurar ela no ataque, ó. Os caras nem estão tentando chutar, tentando criar jogadas. É mais só segurar realmente. Luiz Alberto volta lá atrás. Aí lançamento agora. Criaram. Não, erraram. Aí acabou, velho. Ah, para mim já deu. Para mim já deu Copa da Itália. Olha só esse lançamento. Aí o cara chegou, velho. Na penteadinha lá na frente bateu. Dava para o Garra pegar, velho. Os dois. Os dois gols davam para a gente pegar. A gente estava arregaçando aí no último jogo. Mas hoje, vou te falar. No último episódio a gente arrebentou. Hoje, duas falhas grotescas aí na Copa da Itália, que vai nos eliminando. Os dois a zero. A Juve avançou para a decisão. Vai encarar o Frozinone, que surpreendeu e meteu um 4x1 para cima da Roma. Temos agora a eliminatórias da Copa do Mundo. A última Copa do Gabi Garra. Está ali o Hulk consolando o Garra depois das duas falhas. Momento delicado na nossa carreira, né, velho? O cara já mais veterano, falhar desse jeito. A situação fica pegada para um time gigante como o Milan. Daqui a pouco bota a gente no banco. O Brasil está mal demais nas eliminatórias. A gente tem alguns jogos na sequência agora. O Brasil está na sexta posição, por enquanto, fora da Copa do Mundo. Só que só está no início, né? Vamos lá, Brasil 2x0 na Venezuela. Já pulamos para a terceira posição. Se ficar ruim, velho, aí a gente vai jogar para tentar melhorar. Mas o Brasil venceu de novo. Agora o Peru 3x1. Era na teoria três jogos mais fáceis. 2x0 na Bolívia. Assumimos a liderança das eliminatórias. E, mano, após essa eliminação aí na Copa da Itália, a gente ainda está na disputa do italiano. Mas temos agora as quartas de final da Liga dos Campeões. Saiu o sorteio. A gente vai encarar o time que vocês estão vendo. O Liverpool. O primeiro jogo é no Anfield. O segundo é logo na sequência desse. E a gente vai ter que, mano, jogar muita bola para não perder essa vaga aí de titular. E aí vem o Liverpool. Os Reds estão tentando. Bola com o Gagipô. Voltou para o Bochete. 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 Vamos chamar ele assim. Aí o Salah. Tentou a finta. Perdeu, voltou. Para o Firmino. Vai bater, não bate. Volta lá no Arnold. O time do Liverpool está apelão, né? Com caras renascidos ali. O overall deles estão altos. Aí o Bochete. O Bochete tenta a jogada. Cava essa falta. A juizão dá vantagem. Aí o Gomes. Olha o Liverpool pressionando. O passeio de bola está milhão. Tem falta. O Bochete vem para a cobrança. A falta foi em cima do Salah. E aquela, né, velho? Aquela chamada passou da barreira. Já era. Dificilmente a gente chega a tempo. Arnold na batida, hein? Gabi Garra. É contigo, Garra. Bateu. Desviou na barreira. E graças a Deus ela não vai no gol. Olha só. Passou muito perto. Mais uma falta para o Liverpool. Mais uma bola colocada na área. Mais uma tirada. Arnold está pedindo lá. Mas a jogada é pelo outro lado com o Bochete. Meteu cruzamento. O Bochete. E o Garra pega essa bola. Já bica lá na frente. Sai daí, Salah. Mohamed vem carregando, hein? Girou. Tentou. Vem dando esse tapa no Thiago Alcântara. Inicia a jogada toda de novo, ó. Mais uma para o Salah. Cruzamento perigoso. Outra vez afastando a defesa. Aí o Gomes. Dele para o Firmino. Bate e volta. Cara, a posse de bola dos malucos estão no quê? Uns 99. Só pode, velho. A gente não toca na bola. Só fica assistindo o Liverpool jogar. Gagipô manda essa. Gabi Garra segura firme. E já sai jogando. Olha a bomba de longe. Em dois tempos, Gabi Garra segurando. É só o início do segundo tempo. Tem mais bola. Salah. Rolou ela. Sabe quem chutou? Ele mesmo. Manda ali, mas manda longe do gol. O Liverpool chega novamente. Mas dessa vez o time pelo menos está protegendo, né? Bola lançada ali no cara a cara não está vindo. E o time estava precisando. Tinha que criar jogadas. Olha o Hulk protegendo, tocando. Cruzamento do 22. E finalmente, Zlatan Ibrahimovic. Me acerta uma cabeçada no alvo. Ele ganha sempre, mas normalmente é cabeçada para fora. Aí tem jogada com o Henderson. Darwin Nunes. Dele para o Jiménez. Devolveu de novo. E errou o passe. E acaba o jogo grande. Vitória fora de casa. E a gente joga no San Siro por um empate. Graças a esse gol do Ibrahimovic. Não teve chutes aí. Bem difíceis para o Garra. A gente tem que ser sincero. Temos que melhorar bastante aí para os próximos jogos. E tem três times bugados, né? Ainda bem que o Real vai eliminar um. Mas o outro vai ser eliminado no confronto direto entre eles. E ainda tem Chelsea e o Olympique de Marsella. Gabigarra, 30 anos de idade. 15 partidas pelo Milan. Sorrisão do Ibra. Tá maneiro, hein? Tá felizasso para o jogo da volta. Mas antes disso, a gente tem o Cagliari pelo campeonato italiano. E depois a gente decide. Mas no próximo episódio, tamo junto. Deixa o like se curtiu. Vire membro do canal e ajude a gente a crescer. E a ter mais e mais conteúdo para vocês. Tanto aqui, quanto no 2, quanto no 3. Nos três canais. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.